Bom, a Jovem Pan vem fazendo nas últimas semanas um raio-x das empresas em tempos de coronavírus. E o nosso entrevistado agora, aqui no nosso Jornal da Manhã, é o empresário Marco Stefanini, fundador e presidente da Stefanini, que é um negócio criado por ele há exatamente 33 anos e que hoje é um dos maiores do país em serviço de tecnologia da informação e também digitalização. Em relação aos números, o grupo faturou R$ 3,3 bilhões em 2019, premiada por inovação, a companhia é considerada a quinta brasileira mais internacionalizada, com presença em 41 países, tem 25 mil funcionários, 14 mil deles aqui no Brasil. Nosso Beto Caetano também participa da entrevista com o Marco Stefanini. Bem-vindo a Jovem Pan, muito obrigado por nos atender. Bom dia, obrigado pelo convite, estar participando com vocês. Nós é que agradecemos. Bom, muita gente talvez possa pensar, a empresa de tecnologia não deve sofrer com a crise, porque as pessoas estão em casa, mas utilizando a tecnologia. A história não é bem assim, né? Não, não é bem assim porque, na verdade, primeiro, nós somos também um prestador de serviço, a gente faz parte das cadeias produtivas das empresas. Então, se os nossos clientes sofrem, a gente sofre junto nos contratos e tudo mais, não é? Então, tem esse primeiro ponto. O segundo ponto são os serviços, tem vários serviços. Então, tem serviços que a gente tem facilidade, realmente, de mover todo mundo para casa. Outros têm mais dificuldade. Nós temos que alinhar com a estrutura, a infraestrutura dos clientes, em termos de segurança. Tem uma série de alinhamentos e outra quantidade de clientes. Nós temos hoje, talvez, em torno de 800 clientes. São 40 países que a gente teve que mover todo mundo para casa. Então, foi um esforço hercúleo, mas que nós já terminamos já umas duas, três semanas atrás. E agora, a gente está, o que a gente chama de ongoing, né? Na verdade, nós estamos trabalhando e mantendo os serviços para os nossos clientes. Beto Caetano. Bom, Marco, bom dia. Prazer em falar com você. Obrigado por nos atender. Agora, o fato da... Estefanini está em mais de 40 países, ela está no mundo todo, né? Nos quatro cantos do mundo. Aí, América, está na China, está na Europa, está até na África, né? Isso não ajuda de alguma forma? Quer dizer, é possível fazer até trocas de experiências, de situações, de soluções de um país para outro? Como é que o fato de ser uma multinacional pode contribuir para Estefanini nesse momento? Bom dia. Obrigado aí, novamente, pelo convite. É um prazer em estar falando com você. Na verdade, assim, é interessante dois aspectos a gente pode falar, né? O fato de nós estarmos em muitos países nos ajudou também a fazermos o planejamento e acompanharmos toda a onda do coronavírus. Por exemplo, começou na China, onde a gente tem uma equipe de uns 300 profissionais e hoje eles já voltaram e estão trabalhando. Então, a gente teve essa experiência inicial na China, depois veio para a Europa, depois foi por ondas, né? Esse é um lado. O outro lado é interessante que, normalmente, todas as empresas, inclusive nós, a gente faz planos, a gente sempre tem planos de alternativa que a gente chama de disaster recovery. Quer dizer, se uma determinada região não funciona, uma outra região assume o leme da operação, né? Ou, às vezes, não é região, são cidades diferentes, equipes diferentes, né? O que não se previa é, praticamente, o mundo inteiro está em lockdown. Quer dizer, o mundo inteiro não poder trabalhar nos seus escritórios. Foi uma experiência diferente que a gente conseguiu passar bem. Quer dizer, aí a gente tem um perfil de empresa mais empreendedora, onde os gestores de cada região agiram muito rápido. Ô, Marco, em relação aos funcionários, né? A gente falou no começo da nossa entrevista, presença em 41 países, 25 mil funcionários, 14 mil aqui no Brasil. Eu pergunto, o senhor colocou todos em casa ou não tem jeito? Tem gente que precisa estar ainda na linha de frente da produção e o senhor também aderiu ao movimento Não Demita. Como que é possível segurar os funcionários nesse tempo de crise, fazer um esforço para que os empregos sejam preservados? São duas excelentes perguntas, né? Lembra-se que a gente, primeiro, nós temos que alinhar com os clientes. Então, se um determinado cliente, ele não tem, vamos chamar assim, não aceita fazer o home office, a gente vai ter dificuldade, né? Mas eu diria que a grande, praticamente a totalidade do que poderia ser home office, a gente fez. Então, a gente conseguiu alinhar com todos os clientes, em todos os lugares. O segundo ponto são atividades que não podem ser feitas em home office, como você comentou. Então, você tem algumas atividades, por exemplo, que a gente dá suporte para atividades em campo. Então, e ainda são clientes que estão se movimentando, né? A gente tem clientes como o SAMU, tem clientes farmácias, farmacêuticas, rede de farmácias, empresas operadoras de saúde, hospitais. Então, você tem manufatura que ainda continua em alguns países. Então, você tem uma série de atividades que continuam acontecendo. Então, a gente também, nesse caso, as pessoas continuam trabalhando nos seus respectivos clientes. O segundo ponto que você comentou, a segunda questão é o não demita, né? Isso. Então, é um movimento importante que a gente percebe, assim, a diferença entre uma retração econômica e uma crise econômica, né? Então, a crise econômica é algo mais prolongado, mais estrutural. Então, obviamente, as empresas têm que fazer grandes adaptações para poder passar por esse longo período difícil. Retração econômica já é algo mais pontual, né? Como disse o nosso ministro Paulo Guedes, caiu um meteoro e nós temos que reagir. Então, a tendência, passado a epidemia, nós voltarmos a um patamar próximo do que era antes. Então, é importante que a economia continue funcionando e que as empresas continuem funcionando. Então, o governo lançou um programa que ainda precisa de confirmação pelo STF de ajudar a sustentar funcionários e as empresas manterem os seus funcionários. Então, o programa não demita, ele tem dois grandes pilares. O primeiro é não demita diretamente o próprio funcionário de uma grande empresa. E o segundo é não demita, significa indiretamente. Por que indiretamente? Porque dentro de uma grande empresa, em geral, ela tem toda uma cadeia produtiva com uma série de prestadores de serviço. Se você prolonga esses contratos ou você corta esses contratos, praticamente você obriga aos prestadores de serviço de cortarem. Então, nós temos uma tarefa hercúlea de procurar não demitir, mas a gente depende muito dos contratos dos clientes. Então, a gente tem remanejado alguns contratos, algumas situações, a gente dá férias, a gente vai remanejando exatamente para evitar a demissão. A gente entende que em talvez um, dois meses, a economia volte. E essas grandes empresas vão depender da sua cadeia produtiva e dos seus prestadores de serviço. Então, é um esforço bastante grande para a gente realocar, movimentar as pessoas e não demití-las. Beto Caetano, mais uma pergunta. Marcos, você já falou aí, então, dos remanejamentos, quer dizer, das revisões aí com muitos clientes que estão fazendo e tal. Agora, você tem aí 33 anos de experiência no seu negócio, né? Na existência da Stefanini. O Brasil passou por, bom, nem precisamos lembrar as crises que o Brasil passou, e o mundo também nesse período todo, né? Especialmente numa área como tecnologia. Não é uma área, não é um momento em que acaba havendo oportunidade e até de crescimento, quer dizer, tecnologia está sendo muito demandada nesse momento, não é isso? Excelente pergunta, Beto. Porque na prática, tá? Você, primeiro assim, pelo nosso história que você comentou, de tantas crises, sempre o nosso perfil é olhar crise sinônimo de oportunidade, né? São aqueles, olhar sempre o meio copo cheio, quer dizer, você procurar ver aonde tem uma crise, você tem alguma oportunidade de se posicionar diferente. Isso em geral. Nessa crise em particular, nós temos uma grande oportunidade, como sociedade, nós com a Stefanini, porque o mundo certamente será muito mais digital na saída dessa crise do que na entrada. Então, é o que eu tenho comentado, três anos em três meses, né? Muitas das empresas ou das pessoas tinham certos paradigmas, tinham certos conceitos, eles estão quebrando esses conceitos, e agora é a hora, na verdade, de fazer grandes movimentos digitais. Então, é uma grande oportunidade, sim, para a Stefanini se posicionar ainda com mais intensidade em nossas várias soluções digitais. Então, vai ter um vácuo agora, vai em alguns meses, porém, no regresso, certamente, existe uma grande oportunidade que a gente vai fazer o possível para aproveitá-la, e eu acredito que vamos aproveitá-la. Rapidamente, para a gente fechar, a senhora acredita que as medidas restritivas aqui no Brasil deveriam já ser afrouxadas, ou é preciso esperar um pouco mais? Essa é a pergunta de um bilhão de dólares, né, que todo mundo está discutindo. Eu não gosto de entrar em torcida, né, porque parece Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, eu acho que a gente tem que ir numa discussão técnica, tá? Eu acho que a gente tem alguns fatos importantes. Primeiro, o Brasil está sendo muito menos impactado do que, por exemplo, Estados Unidos, os países que são centrais nessa crise, como países europeus e Estados Unidos. Esse é um fato. O Brasil está muito abaixo da curva que muitos catastrofistas fizeram. Isso não significa que precisa liberar tudo. O segundo ponto, que é muito importante, que são algumas regiões, ou mais propriamente, algumas cidades que são muito impactadas, como Cidade de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, mesmo Manaus. Então, na minha opinião, eu acho que daqui a algumas cidades, algumas semanas, você poderia ter um programa de relaxamento do isolamento, do distanciamento em algumas, várias regiões do país, do interior, em várias cidades, porém, usando tecnologia que a gente acabou de comentar, né? Então, o que que acontece? A gente, usando tecnologia, por exemplo, de Big Data, usar análise de dados, você usa geolocalização, você consegue avaliar aonde está aquecendo, aonde tendo mais casos, aonde você percebe que o isolamento precisa voltar. Então, fazer um trabalho mais seletivo, mais tecnológico. O Brasil é muito grande. Existem muitos Brasis também no coronavírus. Então, a gente deveria tratar de maneira bastante diferente as regiões mais ou menos afetadas. E fazer essa transição, começar uma transição gradativa, organizada, suportada por tecnologia. Essa é a minha visão. Participação aqui na Jovem Pan do empresário Marco Stefanini. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por atender aqui a Jovem Pan. Boa sorte. Estamos torcendo para que tudo isso passe o mais rápido possível. Bom trabalho. Um abraço. Obrigado também por vocês e ótimo trabalho da imprensa e a gente nos ajudando a sair dessa grande dificuldade, mas vamos sair mais fortes do que entramos. É isso. Obrigado.